Olá galera do Blog Games Para Ti, eu sou o João Vitor e hoje estarei ensinando vocês a utilizar o programa Quick Media Converter 4.5 Que é um programa conversor de vários vídeos em vários formatos diferentes, vou deixar aí para vocês o link na descrição do vídeo É isso aí, então é o seguinte, vocês vão baixar e vai vir essa pasta do InRar, extraia para criar uma pasta, então escolhe essa opção Certo, vocês vão ter aqui a pasta Dentro dela tem o instalador Vai pedir a autorização do administrador, só coloca aqui sim, escolhe o idioma Aqui se você aceita o contrato Escolhe um diretório para instalar Sim Aqui você, se quiser instalar essa barra para pesquisas, nesse caso eu não quero, então é só desmarcar essa seleção Aqui as opções para colocar um layme, para colocar o programa, começar ele agora, colocar um ícone desktop, colocar um ícone no menu iniciar e aqui para colocar um quick launch bar Que é uma barra aqui, na parte iniciar, você pode apertar com o botão direito e ir em barra de ferramentas e ele vai ficar lá como se fosse um outro tipo de atalho Mais um sim Aqui ele vai pedir para instalar um plugin para poder funcionar melhor e fazer a conversão boa, então você coloca aqui essa e vai demorar um pouco para instalar Então galera, depois que tiver baixado todo o plugin, ele vai automaticamente abrir a tela inicial do programa Essa tela inicial é o seguinte, é um programa muito simples de você usar Aqui você tem o menu, aqui é a linguagem que você quer usar, nesse caso está Brasil, porque está em português Aqui para mexer nas configurações de pasta e do programa Essa então, é o seguinte, está no easy mode, que é o modo mais fácil, mais usual mesmo É muito simples, você vai pegar, vai clicar aqui para adicionar os vídeos que você deseja converter Se quiser selecionar mais de um, segura shift Nesse caso eu vou pegar um vídeo só, que é esse aqui, no nacional Aqui você pode ver os detalhes, tamanho 130 E o formato mpg Aqui você tem as opções de conversão, quer dizer, como você quer converter, onde você quer usar o vídeo Você pode colocar em flash, FLV, ou então SWF, que é um formato que não dá para alterar Não dá para alterar utilizando flash Você pode salvar para o YouTube, no formato mp4, para o vídeo ser pequeno Mas ele também pode continuar em HD 1080p seria o Full HD, 720p é o HD comum Então como mp4 ele fica pequeno para você poder fazer um bom upload Aqui você pode colocar mp4 Ou então QuickTime, que é o .movie Que também é uma qualidade muito boa Pode colocar em AVI e WMV Que é bastante usado pelo Windows Media Player Aí tem os formatos aqui para DVD Isso aqui, tudo para DVD Formatos de áudio, mp3, WMA Os meios desconhecidos aqui não são muito usados A gente conhece mais o mp3 mesmo Aí aqui você pode converter para celular, que é o formato 3GP Aqui você escolhe o 3G2, é a mesma coisa Você pode colocar para resoluções pequenas no celular mp4 para iPhone Para iPod também mp4 Aí assim, quando estiver dizendo assim É porque a resolução já é formada Agora, tamanho customizado Você pode escolher o tamanho que você quer para o seu vídeo Xbox, PSP, PS3, Nintendo Wii E DS, que é interessante O Moonshell, que é o formato Moonshell na verdade é o programa que é utilizado no DS Para poder emular, para você poder assistir vídeos dentro dele Aqui você está convertendo o vídeo para poder ver Utilizando o software Moonshell 1.71 ou acima, ou superior Aqui 2.0 ou superior Então, você vai adicionar os vídeos que você quer e você vai ver eles aqui Aqui você deleta eles Aqui se você quiser ver as informações mais detalhadas do arquivo de vídeo Então, como é que você vai fazer? Você vai selecionar o diretório para onde você quer que o vídeo convertido vá Por exemplo, abrir diretório de destino Vou selecionar desktop A área de trabalho que é onde eu quero que o vídeo vá Certo, já está marcado Aí, se você quiser Você pode criar, quando criar uma pasta, depois de converter o vídeo Capture uma foto Ou seja, vai aparecer, você vai ter o vídeo e uma foto Você pode ver aqui no, é um mini player aqui Para você dar uma olhada no vídeo antes de converter Aí você coloca, por exemplo, capturar uma foto em 5 segundos Quando converter, vai ter uma foto dos 5 segundos do vídeo aqui, vai ter uma foto lá Pode ver o vídeo melhor Aqui Regula ele Volume Então tá, vou mostrar para vocês Vou converter Nesse caso, vou converter para WMZ Aqui, tamanho customizado Significa que eu posso alterar Aqui Então vou deixar 320 por 240 mesmo, normal É isso aí Aí você clica aqui E faz a conversão Aqui, mostra que está carregando Pronto, aí o vídeo vai ter sido convertido Coloquei na área de trabalho Aqui Internacional Converted Ó, pode ver que o tamanho do vídeo diminuiu Né Agora ele tá mais leve Antes era 130 Agora É 41 É uma coisa muito importante É que conversão de vídeos Nunca vai poder melhorar a qualidade do seu vídeo Quer dizer, se você baixar Se você pegar um vídeo do seu celular Com uma qualidade bem ruim 3GP ainda Bem pequeno E tentar, por exemplo, converter para Full HD Não vai melhorar a qualidade do seu vídeo Porque se o vídeo foi gravado Numa determinada qualidade Quando você converter Tem duas opções Ele pode continuar na mesma resolução Em um formato diferente Ou pior Nunca você vai pegar um vídeo Converter ele E deixar ele melhor Numa qualidade superior A que ele foi gravado Muito importante isso Aí você tem aqui a opção HD Mode Caso você queira Converter vídeos no formato HD Aqui ele tem mais opções Full HD Que seria 1920 por 1240 Várias opções aqui para você 1080i Coisas assim que Não são muito utilizadas Assim na internet Porque é muito pesado Não é muito vantajoso Utilizar vídeo desse jeito MPG HD São só outros tipos De formatos diferentes As mesmas opções Mesmo esquema Adiciona os arquivos Que você quer converter Pode converter Mais de um de uma vez também Aí você escolhe o formato E faz Normal Modo experiente Sinceramente Nunca Precisei utilizar muito CamStudio É um Tipo Um editor de vídeo Se você quiser usar Mas eu também não recomendo Eu recomendo mais O Quick Media Converter Para converter vídeos Apenas O resto São só extras Que foram adicionados Pela Indústria deles Lá Só para Dar um Toque a mais No programa Webcam também Para você ficar vendo Sua webcam E pode gravar vídeos também Aqui por exemplo Está na minha webcam Você pode gravar um vídeo Na webcam Tirar uma foto Ver como ficou o vídeo antes Aqui para configurar E ver as fotos Que você tirou Você seleciona aqui Onde você quer Que ele salve o vídeo E é só isso Aqui para ir No site do desenvolvedor E aqui o fórum De discussão Para você aprender Com o que os outros Perguntam Certo? Então pessoal Basicamente é isso Muito fácil Muito simples Utilizar o Quick Media Converter É bom para Quando você for Mandar vídeos para o Youtube Ou então Quer gravar num DVD E o vídeo está muito pesado Alguma coisa nesse gênero Obrigado por assistir o vídeo Visite nosso blog Games-paraty.blogspot.com E até a próxima